A Secretaria de Esporte entrou com a parte do rodeio e a gente decidiu primeiramente que deveria ser feita uma cavalgada. A gente assumiu essa bronca, fomos atrás, corremos atrás da parte dos cavaleiros, fizemos as inscrições. E nisso surgiu a questão também da Rainha do Rodeio. O tempo estava meio em cima e a gente pegou alguns critérios de outros municípios da nossa região aqui, copiamos e adotamos aqui no nosso município. Graças a Deus está dando certo, a população está aderindo bastante ao programa, ao projeto e acredito que com certeza será um sucesso. É importante a gente destacar também quais serão os trâmites, secretário, como que vai funcionar agora já que as inscrições se encerram hoje. Isso, as inscrições se encerram hoje até as 16 horas na Secretaria de Assistência Social. A partir de agora a gente vai abrir um dia, que no caso seria amanhã, na quarta-feira, que é para cadastrar as meninas no site e tudo. A partir de quinta-feira, dia 3, a votação estará aberta no site. A gente abrirá do dia 3 ao dia 7 para o pessoal fazer a votação e selecionar 10 candidatos que vão para a fase final. Se não tiver 10 candidatos que fizeram a inscrição, quem já fez a inscrição vai para a parte final direta já e não precisa dessa parte de votação. E daí os jurados irão escolher lá quem será a rainha do rodeio, a princesa do rodeio, a madrinha do rodeio e a garota country do rodeio. É importante a gente destacar essa data desse desfile final, né, secretário? Onde vai ser? Como que vai funcionar? Isso. No dia 12 a gente vai começar lá às 7 horas da manhã com a cavalgada, né? E à noite, às 19 horas, a gente vai ter lá no ginásio Pituchão a escolha da rainha do rodeio. A gente já convida toda a população para estar presente, para ir lá fazer a sua torcida para a sua candidata favorita.